Oi e aí pessoal tudo bem com vocês tá mostrando aqui para vocês que que vocês vão ter que fazer aí para tá fazendo a sua host voltar ao normal bom eu vou só sair aqui para poder estar mostrando para vocês o passo a passo bom então se você for cliente de subir de mim revenda ou host é o mesmo procedimento Ok eu vou logar aqui com a minha conta o tcadmin é o mesmo pessoal painel é o mesmo IP é o mesmo não alterou nada fiquem tranquilos vocês vão vir em serviços de jogos se você for cliente subir de mim revenda vai aparecer aqui todos os servidores que você tem na sua conta Ok no seu usuário e se você for apenas cliente de host ele vai vir para essa página aqui que nem tá minha para vocês aqui aqui no status ele vai aparecer como o erro que que vocês vão fazer precisam clicar em mais e vão clicar aqui ó em reinstalar Ok dá um clique ali e ele vai começar aqui ó tá um ok ok ele vai começar a reinstalar o seu servidor infelizmente esse processo ele apaga todos os modos e arquivos que você tem clicar aqui na sua host tá pessoal então vamos ao fazer isso ele é para ativar automaticamente se isso não acontecer para vocês podem ser que aqui ainda tem status de erro o que que vocês vão fazer clicam em começar fazendo isso vai aparecer ao seu serviço foi iniciado com sucesso você dá um ok clica no console da web para garantir que ele tá funcionando deu essa mensagem de mensagem de type help tá funcionando seu servidor Ok e aí basta vocês virem gerenciador de arquivos mods def match e configurar o seu servidor com a sua preferência a sua preferência Ok pessoal é isso aí tamo junto